Na zona rural de Engenheiro Caldas, um idoso de 64 anos, ele foi encontrado morto com sinais de violência, isso em uma estrada no córrego dos Ilhéus, né? A morte de Jorge de Oliveira continua sendo investigada. O Miguel Brassa chegando de volta aqui para repercutir. É mistério por enquanto, né, Miguel? Mas a polícia vai aí contando com a informação de quem tenha visto alguma coisa. É isso, Miguel? É isso mesmo, Nico. E com os trabalhos da polícia militar, a APM já tem o nome de um suspeito do crime. Isso porque a polícia militar estava em patrulhamento quando foi informada de que algumas pessoas encontraram o corpo do senhor Jorge de Oliveira. Algumas testemunhas ainda relataram aos militares que ouviram disparos de arma de fogo. A informação também é de que a vítima morava sozinha, próximo ao local onde foi encontrado. Isso porque a esposa dele teria se mudado para Belo Horizonte. A polícia continuou com os trabalhos e obteve a informação de que o ex-gerro do senhor Jorge é o principal suspeito do crime. Isso porque no mês de abril foi registrado um boletim de ocorrência envolvendo os dois. E o ex-gerro teria ameaçado o vingar da vítima. No entanto, algumas testemunhas ainda contaram que o suspeito foi visto circulando no local um dia antes do homem ser encontrado. A perícia da polícia civil fez todos os procedimentos no local, apontou algumas perfurações no corpo de Jorge de Oliveira e alguns também cortes, possivelmente provocado por facas. Ainda está em apuração. No entanto, a polícia militar foi até a casa do parente do principal suspeito e um parente disse que há pelo menos dois meses ele não aparecia por lá. No entanto, os trabalhos continuam a fim de identificar, a fim de encontrar essa pessoa e realmente descobrir se essa desavença, se o crime de ameaça de lesão corporal registrado em abril teria sido a motivação da morte do senhor Jorge de Oliveira no córrego dos Viguelos em Engenheiro Caldas. Nico? É, Miguel. É o mistério, né? Quem tiver a informação, por ser zona rural, talvez, pode ser que alguma propriedade aí na vizinhança tenha alguma imagem de circuito que possa mostrar alguma movimentação, né? É, pra auxiliar aí as forças de segurança. Passo pra Engenheiro Caldas. Zona rural tá... Não tá fácil, né? Não tá fácil. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, Miguel.